Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, ó Calma que eu tô editando já o vídeo, né, do casamento do meu querido amigo Jorge e minha querida amiga Laís que foi lá no Lajeiro do Pai Mateus, ó, foi lindo demais, domingo passado e também a entrevista com Roosevelt falando sobre a diferença do tipo de couro, chapéu simbologia, né, dessa grande peça que são os chapéus incríveis, né principalmente os que o Roosevelt faz Calma, que a gente tem, não é hoje ainda Quero agradecer a todos vocês, né, que vêm me acompanhando vêm acompanhando lá no Instagram sempre venho postando, o pessoal do Instagram vem perguntando onde é que estão os vídeos, né, os vídeos estão aqui no YouTube e vocês aqui do YouTube, poxa, eu queria ver foto queria ver alguma coisa nova, tal, diferente corre lá no Instagram, mesmo nome do canal ou cangasta na literatura e você vai conhecer mais do nosso trabalho que é bom gostaria muito de pedir duas coisas uma, que vocês se inscrevam aqui no canal não custa nada, tá assistindo aqui terminou de assistir esse vídeo corre pra assistir os outros, das outras semanas às vezes só esse vídeo chegou a notificação e vocês acham que nós não estamos postando mais vídeos mas nós estamos, ok? gostaria também muito de vender tá aqui, ó, passando, vendendo livro cabeleira é bom ter livro pra vender, né é... tá aqui do autor de Volta Seca no caso, o meu livro Volta Seca e do livro também Zé Baiano vocês já leram Volta Seca aí, o Zé Baiano? deixa aí nos comentários compra aí esse número eu não tenho pra vender Pereira ficou com os livros pra vender gente, o pessoal vem perguntando muito tem fotografias? tem tem arquivos, tem tem referências pra escrever esse livro tem mais de 150 referências tanto que esse estando aqui da da minha esquerda são todos os livros que eu usei né, no livro cabeleira e etc recebi mais fui agora pra Paraíba e recebi lá em Campina Grande quero mandar um abraço pra meu querido amigo João Dantas obrigado pra meu querido amigo também o Coronel Rolim que esteve com a gente lá em Campina Grande durante o almoço Cori também esteve com a gente lá durante o almoço fui até o cemitério pra mostrar a sepultura do do Tante Silvino lá pra Cori né, em Campina Grande Cori me passou alguns livros depois eu mostro aos poucos e também lá em Campina Grande no outro dia Jônatas né, Jônatas obrigado ganhei de Cori esse livro aqui tenho a maior vontade a maior curiosidade de conhecer São Cipriano o Bruxo né, o livro da capa preta e... isso aqui foi de Cori e de... e de coisinha de Jônatas ó, Jornal de Alagoas o jornal de ontem e de hoje na visão de pesquisadores jornalistas e leitores 80 anos tá aqui nosso projeto hoje é o que? é porque vocês lembram né gente a gente sempre começa indicando livros agradecendo recebimentos falando do que vem ou seja, esse começo é justamente isso depois a gente parte pra o que também interessa né, ok? vamos lá o que é que nós vamos falar hoje eu vinha de Campina Grande no caso de Cabaceiras que eu estava em Cabaceiras estava gravando lá e vinha com uma coisa na cabeça quando foi que foi citada a primeira vez o nome de Lampião ou de Virgulino ou de qualquer coisa dessa natureza na... mas nos jornais aí eu lembrei que existe um livro de Luiz Rubens chamado Lampião Antes de Ser Capitão é, tá aqui é um livro muito importante um dos melhores livros que eu já li com relação no caso do Luiz Rubens é um dos livros que eu mais gosto esse e o Fim do Cangaço são dois livros fantásticos e aí eu disse eu vou começar eu já tinha lido esse livro tinha feito algumas marcações e aí eu digo eu acho que eu marquei lá no livro quando ele aparece pela primeira vez citando e aí eu vou compartilhar com vocês com a data o jornal e etc não sei se o professor Pereira ainda tem se tiver tá aqui a referência e tá aqui o mesmo número do telefone do cabeleiro vocês adquirem esse também com o Pereira se ele não tiver ele encaminha o Luiz Rubens pra vocês vamos lá gente no livro tem A Província que é o jornal Recife terça-feira 19 de outubro de 1920 gente 101 anos mais de 101 anos passando um pouquinho né notícia de toda parte pelo telégrafo do interior do estado o cangaceirismo em Vila Bela projeto criminoso olha só lembre que Vila Bela é Serra Talhada viu Vila Bela dia 18 na véspera faz hoje três dias que os cangaceiros roubaram em diversos lugares deste município 15 animais ontem os mesmos cangaceiros atacaram um grupo de romeiros roubando-lhes a quantia de 200 réis e toda a roupa o interessante é que no começo desse livro ele vai tratar basicamente do grupo de Sr. Pereira no qual Lampião Virgulino e Antônio Livino faziam parte no começo o que é que acontece em relação a ele ao grupo de Sr. Pereira e etc e as ações do tenente José Alvino eu acho que sim que é José João ou José José Alvino contra esses cangaceiros esse aqui é o interessante que é esse começo outra as pessoas não trabalham eu não vejo muito sendo citado nesse começo questão de roubo de gado e roubo de cavalo alguns livros acabam tratando por exemplo José Brilhante o tio de Jesuíno Brilhante como um cangaceiro perseguidor de ladrões de cavalo não era ele que roubava ele perseguia os ladrões inclusive parece que tinha um delegado que eu ainda tenho dúvida se é pão de açúcar lá na Paraíba você é pão de açúcar aqui as margens do Rio São Francisco eu queria que seja aqui no São Francisco mas lá é mais perto da região de atuação dos Brilhantes mas não é o caso vamos lá o Tenente José Alvino diz ter sabido que Sebastião Pereira está reunindo cangaceiros para juntar ao grupo de Antônio Matilde depois atacar a Fazenda Juá no município de Floresta lembramos que Lampião fez parte do grupo de Antônio Matilde ou seja se o grupo de Senhor Pereira estava em busca de homens para se juntar ao grupo de Antônio Matilde ocasionalmente estava para se juntar a Virgolino não necessariamente Lampião porque ele não é Lampião ainda aqui ontem seguiram para o referido município 10 praças do destacamento aqui ficando a cidade apenas com 15 praças parece que as anormalidades aqui reinantes não são comunicadas ao doutor chefe de polícia pelo atual delegado então a primeira vez que eu vejo citar indiretamente Lampião é aqui nesse trecho passando adiante eles vão falar sobre o grupo dos dos Antônios de Antônio Ferreira mas aqui agora que começa apenas em 17 de agosto de 1922 não faz muito tempo que o povoado Pariconha município de Água Branca foi assaltado por cangaceiros sendo vítima de avultado roubo o próprio intendente municipal Gervásio Teixeira Lima dirigiu o grupo assaltante um indivíduo de nome Antônio Matilde que em qualquer país medianamente civilizado seria um homem de bem cuja energia deveria se mostrar apenas do desempenho de seus trabalhos natural de Baixavê triunfo e ali resistente Antônio Matilde entrou em conflito conforme gerado Cassimiro Honório que foi provocado na luta tenazmente tenazmente perseguido e desde todo sertanejo buscou refugiou em Alagoas onde não encontrou descanso ardentemente procurado pois aqui mesmo no meio de suas roças imensas foi alcançá-lo o ódio de Cassimiro Honório amparado pela polícia alagoana levando em desespero vendo malogrados os seus propósitos de viver com dignidade Antônio Matilde resvalou para o cangaceirismo enquanto fazia o assalto onde já falamos conseguia que nunca numa tocaia sinistra Cassimiro Honório lhe pagasse o mal que havia feito para fazer a agressão a casa de Gervás Teixeira Lima o Desde de Tolos e tantas vezes citado Antônio Matilde reuniu um grupo em que se encontrava o indivíduo de nome Virgulino Lampião ou seja está aqui a primeira vez que eu encontrei no livro citando Virgulino Lampião no dia 17 de agosto de 1922 natural de riacho do navio nesse estado tais foram as tropelias praticadas por Lampião de novo Lampião de novo com E que seu chefe que o seu chefe refugiando-se nas últimas belezas morais de sua alma inegavelmente bem formada abandonou a senda do crime e apesar de caçado com fereza foi se abrigar num lugar remoto do nordeste brasileiro novamente Lampião Lampião formou um grupo de acelerados e com o auxílio de um irmão provavelmente Antônio está implantando terror nas paragens sertanejas de Alagoas e Pernambuco apesar de ter apenas 25 anos olha lá 25 anos Lampião que é um tipo moreno franzino indiscutivelmente bravo é de de uma perversidade insólita e tão acentuada que orça pela paranoia é com essa entidade semifantástica que anda agora às voltas a polícia alagoana ou seja gente esse é o começo midiático de Lampião ou seja a primeira vez que Lampião e virgulino Lampião Lampião sozinho aqui que é citado gente ó Lampião é citado uma duas três quatro vezes na matéria deixa eu ver uma duas três quatro vezes eu tô doido quatro é quatro eu vou contar só porque vocês vão me criticar deixa eu ver aqui virgulino Lampião praticado por Lampião Lampião formou um grupo e Lamp 25 anos Lampião que é um tipo e é isso gente esse livro é muito bom é muito importante não devemos desmerecer as fontes no qual a gente toma como informação depoimentos fontes jornais livros revistas certidão de nascimento certidão de batismo obituários tudo isso fotografias principalmente depoimentos porque é mais interessante e moral acreditar nessas ocasiões cruzando informações para não errarmos é mais interessante pensar nesse material dessa forma do que simplesmente chutar porque é isso que eu acho eu vou dar um exemplo rápido pra gente encerrar aqui o programa chapéu de Lampião eu vou mostrar depois a vocês um chapéu de 36 e um chapéu de 38 o pessoal vê só a foto de 36 e diz ah mas esse chapéu que tá no instituto não é de Lampião porque não tem na foto Lampião não usava esse chapéu com estrelas era redondo aí depois você vê um de Lampião que não tem estrela assim no chapéu depois vem Lampião com chapéu de massa você acaba desmerecendo o visual a prova visual desses acontecimentos o que é muito importante que aprendamos por exemplo nós temos aqui informações que eu acho que poucos de vocês conheciam essas informações eu tenho curiosidade eu vim a viagem todinha pensando eu vou mostrar ao pessoal quando o nome de Lampião foi citado pela primeira vez ou seja de virgolino a Lampião valeu gente e esse é o nosso cangace na literatura espero que vocês curtam mesmo aqui nosso canal acabou aqui vai na sequência gente clique aqui no simbolozinho do canal que tem a interrogação o pessoal reclama muito você faz muita pergunta o símbolo do canal é uma interrogação então vamos continuar perguntando valeu tchau e fui